Olá, meu nome é Paulo Rizzucci, eu sou escritor e biógrafo e eu estou lançando mais uma das minhas biografias, que é A História da Marquesa de Santos, dentro da minha coleção A História Não Contada, publicada pela Leia Brasil. Eu tenho várias biografias, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Imperatriz Leopoldina, Mulheres do Brasil. Tenho várias obras publicadas dentro dessa minha linha, dessa minha série História Não Contada e agora, dentro dessa série, eu trago uma biografia que eu escrevi sobre a Marquesa de Santos e foi publicada em 2013. Eu reescrevi todo o livro, trago novas informações sobre essa paulista que nasceu em 1797 na cidade de São Paulo e faleceu em 1867 também em São Paulo. Portanto, uma mulher que parte do Brasil Colônia, que nasce no Brasil Colônia e vai falecer no segundo reinado. Então, a trajetória dela é a trajetória junto da cidade de São Paulo, assim como a história do Brasil. Ela foi amante do Dom Pedro I durante sete anos, viveu praticamente 70, então 10% só da vida dela foi amante. Os outros 90% ela fez muitas coisas e eu trago mais informações inéditas sobre ela, sobre as filhas que ela teve com o Dom Pedro I, a Condessa de Iguaçu e a Duquesa de Goiás, revelados agora por cartas inéditas que ainda não tinham vindo a público, e também graças ao libelo de divórcio da Condessa de Iguaçu que está na Bahia e também até agora não havia sido estudado e publicizado. Então, com esse material todo eu trago muitas informações a respeito dela. O caderno de foto é repleto de informação, de peças inéditas que pertenceram à Marquesa de Santos e que estão em vários museus do Brasil e do mundo, e também em acervo, em coleções particulares, inclusive fotos inéditas da Marquesa de Santos e algumas outras coisas que são muito curiosas, como esse monte de pelos, que a gente não sabe direito de onde veio, mas isso daqui foi encontrado junto com cartas que pertenceram à Marquesa de Santos, que foram escritos pelo Dom Pedro e que estavam guardados há anos na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e que só agora puderam ser fotografados e mostrados. Esses pelos foram enviados pelo Dom Pedro para sua amante. Mas lembrando, ela não foi sua amante, tem muito mais coisa aqui sobre ela, sobre a vida dela e a vida das filhas, de todos os filhos, na verdade, e muitas informações, muita coisa legal. Espero que vocês gostem.